Confira um pouco do que são os sete segredos. Segredo número três, pessoal. Visada com os dois olhos abertos. Todo tipo de arma deve se utilizar com os dois olhos abertos para você realizar o disparo. Muitas pessoas têm o costume de, quando realizar um disparo, fechar um dos olhos. Isso, obviamente, diminui a sua capacidade de enxergar, diminui a sua clareza das imagens e também impossibilita que você identifique a visão ao redor de você, sua visão periférica. Um exemplo, um atirador sniper, enquanto ele coloca um olho dentro da luneta, se ele mantém o outro olho fechado, ele diminui a potência desse olho e ele também não enxerga o que está acontecendo em volta, possibilitando que um agressor, até mesmo um mate, em virtude dele não conseguir identificar a agressão. Então, para que você dispare com os dois olhos abertos, vai garantir uma maior segurança periférica e também vai garantir uma precisão muito maior. Você vai realizar um exercício dez vezes por dia durante uma semana. Em sete dias, você vai estar disparando com os dois olhos abertos. Vai colocar a arma embaixo do queixo, na postura pronta em cima, que é a massa de mira na altura do nariz. Vai colocar um alvo a cinco metros e vai fazer esse exercício com os dois olhos abertos dez vezes por dia, buscando sempre enquadrar a alça e massa com os dois olhos abertos. Você vai reparar que nos primeiros dias a visão vai ficar turva. Lá pelo quarto dia ela vai começar a se encaixar e no sétimo dia você já vai estar enxergando com clareza os dois aparelhos de pontaria alinhados, alça e massa de mira. Isso, sem sombra de dúvida, vai fazer com que você aumente sua precisão e garanta a visão periférica, garantindo uma maior segurança ao seu redor. Dez vezes por dia e somente isso durante uma semana. Tchau.